Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo já começa um pouco meio que na correria, porque hoje é dia de fazer ultrassom, o Renan passar no médico, minha mãe passar no médico e dia de fazer compras no mercado. Então, vocês imaginam aí, né? Já vai aproveitando esse comecinho de vídeo, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, se você gosta de me acompanhar, então ativa aí, que toda vez que chegar eu postar um vídeo, já chega a notificação para você, tá bom? E vou gravar para vocês o dia de hoje, espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? É um vídeo mais de vlog, né? Mostrando passeio assim. Eu praticamente gosto de gravar mais esse tipo de vídeo, do que gravar vídeo de rotina, de casa, né? Eu prefiro gravar mais vídeos que eu saio assim. Tava aqui acabando de me arrumar, acabei praticamente, tava arrumando só o meu cabelo, mas eu já tô pronta, meu chinelo tá lá fora e tamo esperando agora o meu pai chegar. Agora, falta eu pegar algumas coisas aqui do exame do Renan. Deixa eu pegar o... Tem que pegar o exame dele e tem que passar na consulta. Esse aqui, ó. Peguei, vou colocar dentro da bolsa para não esquecer. Tenho que pegar o papel do meu exame. Pegar aqui. Que é esse daqui, ó. A guia. Vou fazer uma ultrassom para ver como é que tá. E vou colocar... Para ver como é que tá, né? Minha bexiga, essas coisas que estavam um pouco doendo. E para colocar o Diu também. É 1h40. Aí, 40 minutos antes, então, de 1h, eu tenho que começar a beber os copos de água. Pegar a lista de compras. Pouquinho depois a gente vai comprar hoje. Deixa eu tirar com a nossa... Tira pra mim, meu bem. Essa aqui é a nossa lista. Tem pouquinha coisa porque... Vou virar a câmera para falar com vocês. Vou guardar aqui na bolsa junto com essas coisas, né? Vou guardar tudo certinho. Isso aqui eu vou colocar aqui no bolso do trás. Isso aqui eu vou dobrar... 14 minutos. Minha máscara tá aqui. Isso aqui eu vou... No meu lado. Apesar de que a gente foi no mercado aquele dia, então, deu pra gente comprar bastante coisinha lá, sabe? E também tem a respeito do vale, que a gente ganha vale. Só que, como o Renan operou aqueles dias, então, ele ficou de atestado. Então, eles cortaram o vale da gente. A empresa, né? Então, por isso que a gente vai e não vai fazer aquela compra do mês toda, sabe? Vai ser mais repouro com as coisas que estão faltando, né? E é isso. É por isso que tem pouquinhas coisas na lista, sabe? É mais o que tá precisando mesmo. E como a gente foi no mercado aquele dia, já deu pra comprar bastante coisinha que tava faltando também. Então, é isso. Agora eu vou esperar o meu pai chegar. Chegando lá, eu vejo se eu consigo voltar e gravar mais pra vocês. Vou tentar gravar o tanto que eu posso, o tanto que eu consigo. Como vocês sabem, eu ainda tenho muita vergonha de gravar na frente das pessoas. Mas eu vou tentar, tá bom? Então, é isso. Vamos acompanhando esse vídeo por aí, tá bom? Estamos indo agora, gente. Chega lá, eu gravo mais pra vocês. Gente, antes da gente ir fazer a minha outra só, nós passamos aí nessa farmácia. Eu não falei nada durante o vídeo, mas a gente passou aí só pro meu pai comprar um remédio pra ele. E nós também compramos uma pomada. Aí resolvi gravar um pouquinho pra vocês de tudo que tinha aí nessa farmácia. Todas essas bancadas aí, todos esses remédios que estão aí, é os remédios da promoção. Você que sabe. Ah, deixa você tá falando que não resolve nada. Vai levar? É a mesma coisa. Olha o preço da luva. Cadê? Aqui. Bom, bom. Então. Não, tá? Foi de louco. Foi de luva. Salão que você nunca usou? Você põe assim. Não guia nada também. É o que eu tô aqui. Acabei de fazer o exame, gente. Aí agora, quem vai passar no médico é ele. Ele não apareceu aqui hoje. Dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bom? Quem vai passar agora no médico é ele. Pra saber do... Do resultado daquela pedrinha do rim. Que que foi? Que que causou? Assim que a gente souber, eu venho falar pra vocês, tá? Tá aqui o meu exame já. Aí eu tô esperando o meu dia chegar. Pra... Pra colocar, né? Enfim, depois eu gravo um vídeo sobre esse assunto. Estamos esperando agora o meu pai pra gente ir lá no médico dele. Gente, a consulta do Renan não deu certo. O médico não tava na clínica. Então, remarcamos pra outro dia. Aí, de lá do médico dele, nós estamos no mercado. Vamos lá. Amém. 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 Estamos esperando agora para passar. E é isso, depois eu falo para vocês, põe aí nos comentários quanto que você acha que deu só isso aqui. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês quanto é que deu. Gente, só essas comprinhas aí ficam no valor de 200 reais. Sim, cada vez que passa as coisas estão aumentando cada vez mais. Mas enfim, graças a Deus tivemos o dinheiro para comprar, né? Acabamos de fazer compra, gente. Agora meu pai, o Renan, está ali guardando no porta-mala. Agora minha mãe vai passar na consulta, no médico. E acho que depois nós vamos passar na feira que tem aqui. Aí eu vou tentar gravar para vocês mais coisas, tá bom? Espero que estejam gostando. Não deu para gravar muita coisa, mas o pouquinho que eu consegui gravar eu já fiquei bem mais feliz, né? E é isso. Vai acompanhando o vídeo aí. Conforme estão acontecendo as coisas, eu gravo mais para vocês. Nessa hora, gente, já estava na feira. Aí eu gravei um pouquinho assim, bem por cima para vocês. Espero que vocês gostem, porque tinha bastante gente. Meu Deus do céu. E aí eu gravei um pouquinho. E aí eu gravei um pouquinho. Acabamos de chegar em casa agora Já fiz o famoso coque Inscreve no canal aí pessoal E deixa o like aí E nós vamos guardar essas coisas Olha aqui Vamos guardar essas coisas E é isso E jantar, né Que nós não comemos nada Desde a hora que nós saímos Estão com muita fome Acabamos de guardar as compras Agora nós vamos jantar Eu vou comer um pastel E o meu esposo vai comer miojo com rabanete E eu vou comer pastel com suco Peraí Acabamos de jantar, gente Então é isso, né Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você não é inscrito Já se inscreve no canal Já deixa aquele like Ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Espero que tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.